Tememos aquilo que não podemos ver Não podemos ver, por isso respeitamos Não entende por que ela teve que morrer Minha mãe se foi quando eu tinha nove anos Estou ligado ao outro mundo, isso eu não entendo Eu sempre pude ver espíritos desde pequeno Ajudando um deles minha vida mudaria O Hollow veio atrás da minha família Se ele está atrás de mim, então ele vai me der O que se pôs na minha frente pra me proteger Eu não tenho outra escolha, eu tenho o que fazer Pra todos defender Vou aceitar seu poder A seu poder Pra todos proteger O Jinigami substituto, eu nunca me vi estando nesse mundo Mas se tem pessoas que devem ser protegidas, devo assumir minha responsabilidade Eu não sei de nada, mas vi muitos Foram os que tentaram e eu juro Que nenhum deles vai mexer com a minha cidade Descoberto pela sua sociedade Não posso deixar que vocês levem a rouquear Então venham pro combate Existem lutas que não se tem chance de ganhar Preciso de habilidade No meu nível atual eu não posso salvar Seguindo treinando com Urahar Preciso saber o nome da minha espada Entrando no serentei É hora do combate Frente a frente lutei Com o Zaraki e Kenpachi Quase tive minha morte Mas a rendição não cedo Vamos acabar com um golpe Sangetsu Não posso deixar o que é ser executado Você é o irmão dele Então por que não a salvar Pra você acabou O Aion de luz passou Esse é o poder da Mispah Ketsuga, Tencho, Piakuya Seu orgulho é aquilo que vai te condenar Durante nossa revanche eu vou te derrotar Lute com tudo que tem Então vai Sinta o poder da minha Pankai Eu não sei mais O que eu sou Shinigami Oh, oh, oh Shinigami Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Isso não acabou Ketsuga, Tencho Porte abaixo dos planos Resenço em seus planos Fez sua própria morte Enquanto a gente entrou Seguiu manipulando Todos eles por anos Apenas pra conseguir O rock e o gold O confronto entre Shinigami se arranca Se deu a minha confiança arranca Ninguém vai proteger no fim Preciso suprimir O rock está dentro de mim O rock me foi levado Não podemos fazer nada A minha casa foi atacada Então iremos na sua casa Então iremos na sua casa Invadindo o ego O mundo pela frente Tente, tente nos parar Interceptado pelo quarto espada Não podia ao menos lutar Grande eu quero ter sua revanche Só que chance é certo que eu não vou dar Mesmo despertando o seu poder Suas garras não podem me perfurar Quarto espada De você aqui eu vou passar Não mudei nada Mesmo se minha forma eu mudar Vontra a derrota De novo eu encaro o amor Veja a minha forma Faço, Lorde Eu vou te matar Pra sua vida não restar atrás Eu vou destroçar Seu corpo e começo pelo bruxo Sem consciência Não sinto o peso dos meus anos Sem me controlar Posso ver até um aliador Meu pai sempre foi o Shinigami Isso explica tudo Aizen controlou minha vida Desde o primeiro, segundo Tudo que eu fiz foi planejado por você Então por que não pôde prever Que eu ia te vencer? Preciso aprender O poder Pra que eu possa vencer Isso não é uma luta É uma humilhação Paro todos os seus golpes Só com uma mão Mesmo que aumente sua evolução Você está com medo Mudando sua forma Seu desespero eu vejo Cansei de ouvir você falar Então ata com o primeiro Mugetsu Gatencho final Mugetsu Mugetsu Não me importo mais O que eu sou Shinigami ou rolo Shinigami ou rolo Eu vou lutar Eu vou lutar Por aqueles que eu amo Isso já acabou Ketsu Gatencho Ketsu Gatencho O que eu sou Shinigami ou rolo